Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou por aqui chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Goli e Fagundes, hoje é 16 de fevereiro, hoje são 16 de fevereiro na verdade, de 2021 na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção, quero mandar um abraço primeiro para o nosso amigo Hélio Reis, abraço aí meu amigo, gostei da sua live, me divertiu um bocado, só não pude ficar até o final, mas vamos lá. Bom, escuta essa aqui, restaurante flagrado por promover aglomeração no carnaval é de atriz da Globo. Lembrando que hoje é terça-feira, eu sempre chego mais tarde um pouquinho na terça-feira porque eu trabalho fora, principalmente agora com o canal desmonetizado, aí eu tenho que trabalhar em Drobo, com R mesmo, em Drobo. Mas gente, agradeço pessoal, dá um pulinho aí, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou seu deslike, na descrição do vídeo tem conta bancária e chave Pix para aqueles que quiserem ser colaboradores, o nome de vocês vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que quero mandar um abraço para o nosso colaborador Pix Brasil Notícias, nosso querido Antônio Zanella, valeu meu irmão pela colaboração, obrigado aí. Gente, quem não assistiu, assiste o último link na descrição aí do vídeo, tá bom? Bom, domingo às 21 horas, dia 21, a nossa live política. Olha só que interessante essa matéria, bacana, maravilhosa, fofinha. Bom, deixa eu ver aqui, escuta essa gente, coisa maravilhosa. O bar e restaurante, olha só, o bar e restaurante Fio, flagrado pelas autoridades como um dos estabelecimentos que não respeitam a pandemia e promovem aglomeração clandestina. Eu vou repetir de novo a palavra, ó. E promovem aglomeração clandestina durante o carnaval no Rio. Isso mesmo, tem a atriz global, Júlia Costa como só se há. Opa, peraí. Não é a Globo, gente, que diz fique em casa. Não é a Globo que diz, Bolsonaro desceu no aeroporto e causou aglomeração. Bolsonaro sem máscara de dentro do carro deu tchauzinho pro povo na rua. Bolsonaro sem máscara foi tomar banho e causou aglomeração de água. Ah, pro inferno, encher linguiça. Pois é, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Júlia é filha da atriz Flávia Alessandra. As autoridades chegaram ao Rio Estarante após denúncias anônimas. Olha aí, que coisa linda. A TV Globo até chegou a ir ao local para averiguar a festa irregular com direito a pista de dança. lotada, o que está proibido, mas a reportagem não citou a quem o restaurante pertencia. Pois é, gente, vamos falar de leite condensado, mas não vamos falar que é o dono do restaurante que causou aglomeração. No local foram apreendidos equipamentos de som e de luz. O bar é um ponte do Rio conhecido pelas aglomerações. Ele foi multado pelas autoridades cariocas. Para tentar desvincular o nome do flagra, horas após a repercussão negativa do caso, na segunda-feira, 15, a assessoria de Júlia Costa anunciou que ela havia deixado a sociedade e justificou que, por ser a responsável pelas áreas de comunicação e marketing, não tinha autonomia para atuar em decisões estratégicas sobre a rotina de funcionamento de restaurante. Oh my God! Tá aqui, gente, tá aqui a matéria muito interessante. Você vê como é engraçado, quando é uma matéria contra Bolsonaro ou contra qualquer bolsonarista, vamos usar esse termo, os caras esmiúçam tudo, gente, descobrem até o que não existe. Até o que não existe descobrem. Por exemplo, a matéria do porteiro, lembram disso? Do porteiro lá, que Bolsonaro tinha recebido horas antes, lá na casa... O cara entrou lá no apartamento, lá no prédio, dizem que é para a casa de Bolsonaro? Lembram? Quer dizer, em nenhum momento tem essa frase. Mas a Globo encontrou ela, ninguém sabe onde, mas a Globo encontrou. A Globo achou essa frase. A gente vê aí jornais trazendo de tudo mais um pouco, né? A Bolsonaro nunca disse que a gripe seria um resfriadinho. Ele disse que ele, ele se pegasse, para ele seria como um resfriadinho. Mas a Globo disse que Bolsonaro falou que a gripe era um resfriado, que quem pegasse seria um resfriado. Esqueceram de avisar que quem disse de fato foi o médico da Globo, o Braulio, não, o Drauzio, lembrei. O Drauzio Varela, lembrando que foi ele quem disse tal vídeo, gente, aí no YouTube. Põe aí que vocês vão ver. Ele claramente dizendo que de 100 pessoas que pegasse, 90 pessoas, 90 de 100, 90 pessoas, teria só um grispezinho, uns resfriados. Ele fala bem assim, claramente. É ele quem fala, o Drauzio Varela. Não, Varela. É ele quem fala. Bolsonaro nunca disse isso. Mas a Globo descobriu que Bolsonaro disse isso mesmo que ele não disse. Tocou barco. Fora outras... Agora, você vê que nesse caso, né, artista global... Vocês acham que a Globo não descobriu depois? Gente, pelo amor de Deus, né? Tá aí. Mais uma do hashtag ele não. Pois é. Continuem assim. Enquanto vocês hashtag ele não, nós hashtag Bolsonaro tem razão. Canal Brasil Notícias, na descrição do vídeo, chave Pix. Seja um colaborador Pix Brasil Notícias. Ajude o nosso canal, dê aquela força, ó. E tem dois canais aqui, gente, que eu quero recomendar pra vocês aqui. Deixa eu ver. Olha só. Você que curte... Aqui. Você que curte as obras do governo federal, ó. Conhecendo os dois lados da moeda. Dá um pulinho lá e ajuda o pessoal. Tem outro canal, ó. Márcio Ribeiro Vlog. V-L-O-G Vlog. Márcio Ribeiro Vlog. Dá um pulinho lá também. E ajuda lá essa galera do bem, tá beleza? Canal Brasil Notícias. Eu fui, mas daqui a pouco eu volto, gente. Com mais informações pra vocês. E se torna um colaborador. Ajuda aí. E aí E aí E aí